Olá, bem-vindos de volta ao canal 5 Minutos de Saúde. Seus rins estão implorando por ajuda? Nossos rins atuam como filtros para o corpo. Quando não funcionam corretamente, podem acumular-se substâncias nocivas, levando a problemas significativos. Infelizmente, mais de 10 milhões de brasileiros têm doenças renais, e apenas 10% das pessoas com doença renal crônica têm consciência disso. Isso é em parte devido ao fato de que os sinais iniciais de problemas renais podem assemelhar-se aos sintomas de outras condições. Os sintomas mais graves geralmente aparecem nos estágios posteriores da doença. Como medida de precaução, é essencial estar ciente de que a prevenção precoce é valiosa. Agora, vamos discutir 10 sinais que indicam que seus rins podem precisar de ajuda. Número 1. Falta de ar. A falta de ar. Está comumente associada a 10 sinais que indicam que seus rins podem precisar de ajuda. Problemas cardíacos ou pulmonares. Mas também pode resultar de doença renal. Fluidos e toxinas acumuladas, devido à função renal comprometida, pode acumular-se nos pulmões, causando dificuldade em respirar. Além disso, uma contagem baixa de glóbulos vermelhos. E a anemia podem privar o corpo de oxigênio, intensificando a sensação de falta de ar. Em casos graves, deitar-se pode evocar um sensação semelhante ao afogamento. Procurar atendimento médico é crucial nesses casos. Número 2. Sentir frio em ambientes quentes. A doença renal pode causar anemia, levando a um sensação de frio mesmo em uma sala quente. Se você sentir frio enquanto outros se sentem confortáveis, pode ser um sinal sutil de problemas renais. Este sintoma é facilmente negligenciada ou erroneamente associada apenas à anemia. É essencial considerar um exame renal junto com o tratamento da anemia para identificar a causa raiz dessa sensação de frio. Número 3. Fadiga. Os rins filtram todas as toxinas do nosso corpo. Por isso, quando não estão funcionando corretamente, muitas impurezas podem se formar em nosso sangue. Isto pode fazer-nos sentir cansados, fracos, tontos e incapaz de se concentrar. Além disso, rins saudáveis produzem eritropoetina, que é um hormônio que contribui para a criação de glóbulos vermelhos no corpo. Os glóbulos vermelhos transportam oxigênio por todo o nosso corpo. Quanto menos glóbulos vermelhos tivermos, mais cansados e frágeis nos sentiremos. É aqui que a anemia entra em ação. Número 4. Dificuldade para dormir. Os rins deficientes lutam para filtrar as toxinas de forma eficaz, permitindo-lhe circular na corrente sanguínea e criar confusão no corpo. Isso pode perturbar os padrões normais de sono, tornando um desafio descansar adequadamente. Além disso, problemas renais podem contribuir para a apneia do sono, um distúrbio em que a respiração para e recomeça durante o sono. Esta condição muitas vezes resulta em ronco alto e, em alguns casos, respiração obstrutiva. Pessoas com doenças crônicas, doença renal, geralmente apresentam apneia do sono. Se você tiver dificuldade para dormir ou notar sintomas de apneia do sono, é aconselhável consultar um profissional de saúde. Número 5. Urina espumosa ou com sangue. Sangue na urina, conhecido como hematúria, pode indicar infecções renais, tumores, cálculos renais ou insuficiência renal. Rim prejudicado. Função permite que o sangue se misture com a urina, fazendo com que pareça marrom, vermelho ou roxo. É crucial não ignorar esses sintomas. As mulheres, em particular, podem confundi-los com uma menstruação tardia, mas é importante distinguir entre urina espumosa e urina descolorida. Espumoso urina, semelhante às bolhas ou espuma branca vistas ao fazer ovos mexidos, pode indicar uma quantidade significativa de proteína na urina, especificamente a albumina, o mesmo proteína encontrada nos ovos. Se você observar essas alterações, é essencial procurar orientação médica. Número 6. Pele seca e com coceira. Além de filtrar toxinas e auxiliando na produção de glóbulos vermelhos, os rins desempenham um papel na regulação dos minerais ósseos. Seco e coceira na pele podem indicar insuficiência renal que luta para manter o equilíbrio mineral adequado. O acúmulo de toxinas na corrente sanguínea também pode levar a diversas reações cutâneas. É crucial não ignorar esses sinais. Antes de nos aprofundarmos no próximo ponto, lembre-se de mostrar seu apoio clicando no botão curtir e se inscrevendo em nosso canal para ficar atualizado sobre nossos vídeos informativos. Número 7. Mudanças na mixão. Os rins desempenham um papel crucial na urina-produção. Se sentir mixão frequente acompanhada de dor ou sensação de queimação, isso pode indicar um problema. Por outro lado, uma diminuição no volume de urina também pode indicar um problema renal. Mixão noturna, especialmente se for mais frequente, pode ser um sintoma de insuficiência renal. Se você observar essas mudanças, procurar atendimento médico imediato é essencial para um diagnóstico e intervenção adequados. Não hesite em consultar um médico imediatamente. Número 8. Mal hálito e gosto metálico. Indivíduos com doença renal podem sentir um gosto metálico na boca, juntamente com o mal hálito persistente. Este sabor e odor desagradáveis, juntamente com uma diminuição do apetite, pode ser atribuída ao acúmulo de toxinas no sangue, conhecida como uremia. A uremia pode causar náuseas e vômitos, tornando até mesmo a ideia de comer nauseante. É crucial não atrasar a procura de cuidados médicos nesta fase, pois é necessária uma intervenção imediata. Se você estiver apresentando esses sintomas, é essencial consultar um médico sem demora. Número 9. Inchaço ao redor dos olhos. Rins danificados que permitem o vazamento de proteínas na urina podem resultar em inchaço ao redor dos olhos e rosto. Isso vai além do inchaço nas extremidades, afetando também a região facial. Embora esses sintomas possam indicar problemas renais, eles também podem sinalizar outros distúrbios. Consultando, é aconselhável um médico para identificar com precisão o problema subjacente. Número 10. Tornozelos, pés ou mãos inchados. A função renal prejudicada resulta em excesso retenção de líquidos no corpo. Além disso, a insuficiência renal leva ao acúmulo de sódio, causando inchaço nas pernas, tornozelos, pés ou mãos. É essencial observar que o inchaço no extremidades também podem ser indicativas de doenças hepáticas, cardíacas ou venosas crônicas. Às vezes, as pessoas podem ignorar ou descartar pés ou mãos inchados, enfatizando a importância de considerar várias causas potenciais e procurar atendimento médico quando necessário. Agora que discutimos os principais sinais de doença renal, vamos explorar nove medidas preventivas. Dez medidas preventivas para manter a saúde renal, medidas para manter a saúde renal. Veja como manter seus rins em boas condições. Número 1. Testes regulares de função renal para pessoas em risco. Se você tem mais de 60 anos, nasceu com baixo peso ou tem histórico familiar de doenças cardiovasculares doença, testes regulares de função renal são cruciais para a prevenção. A triagem também é recomendada para indivíduos com pressão alta ou histórico familiar de tais condições. Aqueles que lidam com a obesidade devem ser submetidos a exames renais regulares. A prevenção é fundamental, portanto, tomar medidas proativas, manter um estilo de vida ativo e priorizar exames renais regulares são essenciais para a saúde geral. Lembre-se de que seus rins desempenham um papel crucial no seu bem-estar. Número 2. Parar de fumar e consumir álcool moderadamente. O tabagismo e o consumo excessivo de álcool podem ter efeitos graves a longo prazo sobre sua saúde geral. Esforce-se para parar de fumar e limitar a ingestão de álcool. Beber e fumar em excesso pode elevar os níveis de pressão arterial, causando danos renais em mais de tempo. A hipertensão arterial prolongada pode estreitar os vasos sanguíneos dos rins, enfraquecendo-os gradualmente. Parar de fumar e moderar o consumo de álcool são importantes etapas para manter a saúde renal. Número 3. Limite o uso de suplementos. Semelhante a medicamentos, vitaminas e extratos de ervas, o uso excessivo de suplementos, incluindo barras de proteínas e shakes, podem sobrecarregar os rins. Esses compostos podem exigir esforço dos rins para filtrar os resíduos. Antes de incorporar suplementos em sua rotina, ou se já os utiliza, é aconselhável consultar o seu médico. Eles podem avaliar os ingredientes e aconselhar sobre os riscos potenciais para os rins. Como um general diretriz, evite consumir suplementos em excesso para manter a saúde renal. Número 4. Controlar os níveis de açúcar no sangue. Níveis elevados de açúcar no sangue ou diabetes podem contribuir para problemas renais. O açúcar elevado no sangue pode causar danos aos néfrons e aos vasos sanguíneos dos rins, afetando seu bom funcionamento. Indivíduos com diabetes precisam ser particularmente vigilantes quanto à saúde renal. Check-ups regulares com o médico podem ajudar a detectar danos potenciais desde o início, permitindo medidas preventivas para evitar danos maiores. Mantenha o açúcar no sangue e níveis sob controle para proteger seus rins. Número 5. Use antibióticos com cuidado. Os antibióticos, embora poderosos na eliminação de bactérias, podem ter impactos significativos sobre seus rins. Esses medicamentos, eficazes na eliminação de infecções, deixam vestígios que seus rins trabalham duro para eliminar. Se seus rins estão bem de saúde, os antibióticos normalmente não apresentam problemas significativos. No entanto, se você tiver problemas renais, é crucial consultar um médico antes de tomar antibióticos como penicilina ou sulfonamidas. Discutindo seu a saúde renal com um profissional de saúde, garante o uso seguro e apropriado de antibióticos. Número 6. Mantenha uma dieta saudável. Pesquisas indicam uma conexão entre problemas renais e condições como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares doenças. Esses problemas geralmente se desenvolvem ao longo do tempo, devido a uma dieta pouco saudável e a falta de exercícios. Para prevenir doenças renais, adote um plano alimentar nutritivo. Um saudável à dieta não é apenas benéfica, mas também pode ser deliciosa. Lembre-se, boa comida é o melhor remédio para o seu corpo. Priorizar uma dieta equilibrada e nutritiva para apoiar bem-estar geral e saúde renal. Número 7. Mantenha-se ativo e em forma. O exercício regular é essencial para a saúde geral, beneficiando não só o seu peso, coração, cérebro e pulmões, mas também seus rins. Contribui para manter pressão arterial ideal para a saúde renal. Incorpore atividades como corrida, ciclismo, natação ou caminhadas diárias em sua rotina para desfrutar de benefícios a longo prazo. Encontrando tempo, permanecer ativo é importante para seus rins, seu bem-estar e sua felicidade geral. Priorize os exercícios pelo bem dos seus rins e da sua saúde geral. Número 8. Use medicamentos com sabedoria. Tenha cuidado com medicamentos não esteroides anti-inflamatórios, como ibuprofeno e naproxeno, pois o uso excessivo pode prejudicar seus rins. O uso prolongado de medicamentos como inibidores da bomba de prótons também pode aumentar o risco de doença renal. Tome medicamentos com moderação e somente quando necessário. Se você tiver preocupações, consulte um profissional de saúde. Número 9. Mantenha-se hidratado. A principal forma de prevenir doenças renais é garantir uma hidratação adequada. Bebendo cerca de 4 para 6 copos de água por dia apoiam a função renal saudável. É importante notar que foi demonstrado que a ingestão excessiva de água, além desta faixa recomendada, não traz nenhum benefício real para os rins, de acordo com estudos. Número 10. Mantenha um peso saudável. Manter um peso saudável é crucial para o bem-estar geral. Quando carregamos excesso de peso, coloca pressão extra sobre nossos rins, aumentando o risco de doença renal e complicações relacionadas. Para manter um peso saudável, concentre-se em uma dieta balanceada e regular exercício. Isso ajuda a prevenir condições ligadas à obesidade, como diabetes e pressão alta, o que pode prejudicar os rins. Ao gerir o nosso peso, apoiamos a função renal ideal, garantindo que eles possam filtrar e eliminar com eficácia os resíduos de nossos corpos. Priorizando uma vida saudável, o peso não apenas promove a saúde renal, mas também contribui para a longevidade e o bem-estar geral. Esteja atento a qualquer um dos 10 sinais que indicam possíveis problemas renais mencionado anteriormente. Além disso, adote as 10 medidas preventivas para manter seus rins saudáveis. Se você achou este vídeo útil, curta e inscreva-se em nosso canal para conteúdo mais informativo. Obrigado por assistir. Nossa missão é o seu bem-estar.